Abertura 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 Dato que tu podresti domar Muito e sabe Mas tudo que você é Você é um homem Eu amo porque você é Eu digo um homem Eu farei tudo eu para você E também mais de sua mãe Eu te amarei Porque você é um fiume Queira a onda Que não tem mais fim O vinho rosso Que calda o teu cuore Tu me fai morire Porque você é um fiume Queira a onda Que não tem mais fim O vinho rosso Que calda o meu cuore Tu me fai morire Ai 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 ai